Olá, o F5 está no ar e o assunto de hoje é a gripe aviária. O governo do Paraná, maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil, decretou o estado de emergência zoosanitária por causa da influenza aviária. Sete casos foram confirmados no território paranaense, todos em aves silvestres. A medida foi decretada pelo governo do estado nesta terça-feira, dia 25 de julho, e é válido por 180 dias. O objetivo do decreto é garantir rapidez nos processos de enfrentamento ao vírus H5N1, além do acesso imediato a recursos e segurança para os importadores e consumidores do frango brasileiro. O decreto, aprovado pelo Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária, alinha as ações de enfrentamento a serem tomadas pelo Paraná com as determinações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Veja mais detalhes sobre essas e outras informações no sba1.com. Eu fico por aqui, até a próxima!